Gabor, obrigado por me esperar. Eu fiz tudo o que o senhor disse, treinador. Eu fiquei no meu quarto, me despedi do Rick e do Dedé, e agora... Eu não sei o que fazer, não sei qual é o sentido disso. Porque eu queria conversar com você antes de você ir embora, mas eu precisava ter certeza de uma coisa. Eu assisti os seus vídeos jogando na sua cidade, e a verdade é que você sempre jogou muito bem. Mas toda vez que jogou com os Falcões, estava inseguro, desorientado, como se você nunca tivesse encostado numa bola na vida. Eu também não entendo. Vai ver o Diego estava certo, e eu não sou bom para jogar nos Falcões. Não, não, não acho que foi isso. Eu estive vendo os vídeos que o Vito filmou, e eu acho que eu já entendi o que aconteceu, olha. Aqui eu não mostrei isso. Não, não, o que interessa não é o gol. Agora vem a melhor parte. Talvez você esteja sentindo que você está traindo o Felipe, jogando com a gente. Mas isso é muito comum, isso acontece com um monte de garotos que vêm de uma cidade pequena. Eles encontram aqui uma realidade diferente, e de alguma forma mexe com a cabeça deles. Pois é, a verdade é que eu me sinto muito culpado por ter deixado o Felipe sozinho. Nós sonhamos com isso, nós juntos. Bom, nisso eu não posso te ajudar. Eu sei, por isso é melhor eu voltar para a minha cidade. É o melhor que eu tenho a fazer. Eu não posso te ajudar, mas ele pode. Felipe! Felipe! Gabo! Obrigado, Vito. Você não deveria estar no campo? No futebol o tempo é relativo. Sua avó e a cidade inteirinha estão torcendo para você se dar bem aqui. Você não sabe o quanto me ajuda falando isso, mas é tarde demais. Eu perdi a bolsa e acho que decepcionei todo mundo. Bom, isso tudo é muito bonito, muito legal, mas eu preciso ganhar um jogo. Você vai me ajudar? Mas o que é isso? O que eu faço? Mágica. O que você está fazendo aqui? Relógio. Vamos, time. Está criando problemas, Francisco. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Isso, isso, isso. Vai, Gabo, vai, Gabo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está maluco? O que você está fazendo? Os números do Gabo são impressionantes, ele foi o jogador mais eficiente no campo. O mais eficiente e aquele que fez mágica também.